A equipe ministerial do novo governo deve ser totalmente definida ainda nesta semana. Até agora, 21 ministros já foram indicados pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Na última semana do ano, serão conhecidos os 16 ministros que vão completar o primeiro escalão do governo federal. Ao todo, o país terá 37 ministérios a partir de 1º de janeiro. 21 nomes já foram anunciados. De acordo com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o aumento da equipe não vai resultar em aumento de gastos. Todo mundo vai ter que começar apertando o cinto, porque a quantidade de funcionários em cada ministério será no máximo comparada ao que eram os ministros em 2010, no meu último mandato, quando eu deixei a presidência da república. Isso é uma demonstração de que nós vamos fazer todo o esforço possível, mas todo o esforço possível, para que o pouco dinheiro que este país está arrecadando esteja colocado à disposição das pessoas mais necessitadas. Entre os ministros que faltam ser conhecidos está o do planejamento, pasta que havia sido incorporada pelo Ministério da Economia nos últimos quatro anos. O Ministério do Planejamento tem como função organizar a administração governamental, controlando orçamentos e analisando a viabilidade de projetos, por exemplo. Outro ministro que deve ser anunciado é o dos povos indígenas. Será a primeira vez na história que o Brasil contará com um ministério exclusivo para tratar dos assuntos dos povos originários. Também faltam ser conhecidos os ministros do Meio Ambiente, de Minas e Energia e da Agricultura, entre outros. O presidente eleito segue nas negociações para a montagem da equipe ministerial. Lula passou o feriado de Natal em São Paulo e aproveitou o final de semana para experimentar o terno da posse. Na segunda-feira de manhã estarei aqui para terminar a nossa tarefa de montar o nosso governo e de começar a trabalhar.